Tenho certeza que quem estiver entrando nesse vídeo já está nervoso para a final, né? E não é por menos o Atlético. Daqui a pouco eu entro em campo para decidir mais um título internacional. Pode ser mais uma taça ali para botar ali naquele camarote que sempre postam foto, enfim, para a torcida se orgulhar, né? Para cada vez se consolidar como um gigante do futebol brasileiro. Eu acho que a Recopa não é aquele título, não é uma Libertadores, não é uma Sul-Americana, obviamente. Mas vai ser a grande campeã da Libertadores. Você ali comprovou que não é uma arma de um tiro só, né? Não foi algo que aconteceu, não foi uma coincidência o Atlético ter ganho o título. Não é um estalar de dedos, é trabalho, é projeto. É algo que vem de muitos anos e você se impor contra o campeão da Libertadores é algo muito difícil. Por natureza, assim, a gente viu em 2019 que o Atlético tinha um grande time e sofreu muito na mão do River, mesmo fazendo um grande jogo em casa. Então, esse confronto com o Allianz Parque é de suma importância. Nesse processo que a gente vem obtendo aí diariamente em se tornar um clube cada vez maior, né? Eu gosto de falar que toda vez que o dia vira o Atlético fica um pouquinho maior por tudo que acontece no dia a dia do clube. E é um clube muito especial nesse aspecto de ter muita convicção no que faz, de acreditar muito no trabalho que vem sendo feito. Algumas decisões, naturalmente, a gente não entende. Mas, cara, vou ser bem sincero com vocês, em nenhum clube do mundo a gente entenderia tudo ou em nenhum clube do mundo esse cenário de subida de patamar, de escolhas que em vários momentos são escolhas difíceis de ser tomadas, como foi a dispensa do Marcinho e tudo mais. São situações que nunca vão ser questionadas, né? O Real Madrid é questionado, o United é questionado, o Liverpool é questionado. E, naturalmente, o Atlético é um clube que vai gerar questionamentos, né? Se fosse um clube que o presidente fizesse tudo que a torcida quer, eu não sei se o Atlético estaria onde está nesse momento. Mais uma vez, decidindo um título nos últimos anos, foram alguns, né? Se a gente puxar rápido aqui na memória, desde 2018, Paranense de 18, Sul-Americana de 19, Recopa... Não. Calma. Paranense de 18, Sul-Americana de 18, Recopa de 19, Copa do Brasil de 19, Paranaense de 19. Já falamos de 5. Levem Cup de 19, 6. Aí você tem, em 20, Paranaense, 7. Em 21, Sul-Americana, 8. Em 22, se eu não estiver esquecendo de nada, é a nona decisão de título desde 2018, cara. É realmente muita coisa, assim. É realmente algo muito foda, muito forte e precisa ser comemorado. Mas, para isso, o Atlético precisa entrar em campo, jogar muito contra o Palmeiras. Em um jogo que eu acho que ele diz muito, mas diz pouco, assim. É começo de temporada. O adversário está melhor fisicamente que a gente. O adversário tem mais investimento que a gente. Muito mais investimento. Ah, mas o Atlético montou um time forte, tudo mais. Montou um time forte, mas vários não vão poder jogar. Vitor Bueno não pode jogar. O Coelho não pode jogar. O Pablo não está na sua melhor forma física. O Marlos não está na sua melhor forma física. Então, tem vários cenários ali que eu acho que a gente precisa levar em consideração para passar a mão na cabeça, mas para entender que não é o Atlético que, por exemplo, a gente pode encontrar em umas oitavas, em umas quartas de Libertadores, sabe? A gente, naturalmente, vai ver um Atlético muito melhor ao longo da temporada. Mas também acho que seja um jogo para a gente olhar com carinho, para entender alguns cenários, sabe? Como o Atlético se mantém disputando, né? Porque uma das marcas que esse Atlético conseguiu ter ao longo dessas temporadas vitoriosas acabou sendo um Atlético muito competitivo. um Atlético que conseguia gerar sempre cenários de muita dificuldade para os adversários, independente de onde ia jogar, se ia jogar em casa, se ia jogar fora de casa, sabe? Então, esse vestiário pesado, esse vestiário competitivo, esse vestiário forte, colabora muito para a gente ver um Atlético disputando títulos, sabe? Então, a manutenção desse espírito vencedor, a manutenção desse Atlético cascudo, como foi chamado já de clube brasileiro mais argentino do Brasil, ele naturalmente vai ajudar o Atlético ao longo da temporada, né? Porque, assim como a gente está enfrentando o Palmeiras, que eu considero um time melhor, se o Atlético quiser disputar títulos, se o Atlético quiser estar no topo das competições, naturalmente vai enfrentar times melhores que ele. quando a gente enfrentou o Flamengo na temporada passada, se classificou. Muita gente considerava o Bragantino melhor que a gente, e a gente foi lá e ganhou o título. Por mentalidade, por vestiário pesado, por saber ganhar. Saber ganhar é muito relevante, sabe? Saber ganhar não nasce de um dia para o outro. A gente vê vários clubes aí muito bons, sabe? Que não sabem ganhar. E o Atlético mostrou ao longo das temporadas que o vestiário tem esse perfumezinho da vitória, tá ligado? Então, é um ponto muito relevante para a gente ver como vai ser o comportamento. A gente já viu que o time foi cascudo pra caramba no jogo de ida. A gente já viu que o time foi forte. O time até superou em relação à expectativa que se tinha do que aqueles jogadores que iam entrar em campo e iam apresentar. Eu tenho certeza. Se pega os mesmos jogadores e bota com a camisa do Corinthians, atuação vai ser outra. Se bota com a camisa do Palmeiras, do Palmeiras, atuação vai ser outra, tá ligado? Porque o Atlético vem conquistando algo ao longo das temporadas também. Que é esse espírito vencedor. Mas também um pouco da camisa. Jogar contra o Atlético é muito difícil. Jogar contra o Atlético é algo que ninguém quer jogar, sabe? Porque é aquilo. Vão vendo times fortes caindo um atrás do outro pra gente. A gente recentemente eliminou o Flamengo. Já eliminou o Penharol. Já eliminou o LDU. Já eliminou o Grêmio. Já eliminou o Inter. Já eliminou o Flamengo de novo. Sabe? Então, é um histórico muito relevante. Isso não pode ser ignorado de jeito nenhum. Então, era algo que eu queria bater na tecla, assim, sabe? E outros pontos que eu acho que a gente tem que ver e que eu quero prestar muito atenção. Comportamento defensivo. Será que vai ser um Atlético que vai se resumir a defender em poucos ataques? Como foi em vários momentos da temporada passada. Onde a gente viu um furacão forte. Um furacão competitivo, como a gente bateu na tecla. Mas um furacão que agradava pouco em relação a isso, né? Um furacão que trazia pouco essa questão do próprio furacão, né? É algo que eu bato muito na tecla. A torcida do Atlético tem uma visão de cara, tem que atacar, tem que atacar, tem que atacar. Porque o clube foi formado num jogo ofensivo. E eu acho que o equilíbrio é tudo. Você saber se defender é muito importante. Você saber atacar é muito importante. E no jogo de ida, era um Atlético com quatro volantes. Era um Atlético naturalmente defensivo pela própria escalação. Eu acho que a gente tem tudo pra ver um Marlos entrando, um Pablo começando. Um Atlético com mais peças nesse último terço. Mas no jogo passado o Atlético criou bastante chance. Então esse equilíbrio é muito necessário independente das peças que estão em campo. Obviamente é muito importante você ter peças ofensivas pra estar atuando num momento ali de, pô, na sacral adversário. Jogar, empurrar o adversário pra trás. Criar ali uma série de vantagens, sabe? Então o que eu quero trazer pra vocês é sobre isso. O Atlético precisa buscar um perfil de jogo. O Atlético precisa buscar essa identidade, sabe? O Atlético na temporada passada teve várias caras. Uma cara que foi mais agradável com o Antônio, mas se perdeu. Aí depois uma cara de muitas dificuldades ali, mas muita competitividade com o Valetim, com o próprio Alto Ouro e Lazzarone e tudo mais, sabe? Então são várias situações assim pra gente levar em consideração. E pra encerrar assim os pontos, o cara de decisão, sabe? Eu acho que esse Atlético tem mais jogadores capazes de decidir. A gente perdeu o Kaiser e a gente perdeu o Nicão, que foram dois jogadores que fizeram muito na temporada passada quando o assunto foi decidir, sabe? Na Copa do Brasil a gente viu um Kaiser sendo relevante ao longo de toda a campanha. Desde o primeiro momento contra o Avaí até a final, enfim, tava ali o Kaiser tentando ajudar, se doando, marcando gols importantes e o Nicão nem precisa falar, né? Então abriram lacunas. Mas tem o Marlos. Cara, o Marlos é melhor que o Nicão, velho. O Marlos é mais jogador, o Marlos tá mais acostumado a decisões. O Marlos tá mais acostumado a jogos grandes. Ter o Marlos ali não é apenas o gol do jogo de ida. O gol no jogo de ida, os dribles, a capacidade de diálogo, só mostrou que o Marlos tá apto a disputar um jogo grande. Isso dá uma confiança muito gigantesca assim, porque é um cara muito significativo. A gente tá vendo vários movimentos de jogadores voltando do Brasil, do Shakhtar e Dinamo, enfim. A gente tem que lembrar que provavelmente o Marlos foi um dos melhores que passaram por lá, sabe? Junto com o Tyson acabou fazendo história. Então você ter esse cara capaz de decidir é muito importante. O próprio Pablo tem um histórico de decisão muito forte no Atlético. Muito, muito, muito forte no Atlético. É um cara que em 2018 foi o cara da conquista daquela Sul-Americana. Eu não tenho nenhum problema admitir isso. Aí você tem o Terence, que também é um cara que ajuda, que cresce em decisão. Marcou gol de bicicleta contra o Pearol. Foi importante na final contra o Bragantino. Sabe, contra o Santos na Copa do Brasil. Jogou muita bola. Então é um Atlético que a gente olha assim, tem carinhas que podem pegar uma bola num jogo difícil. Que vai ser um jogo muito difícil contra o Palmeiras. Isso é inegável. E tirar um coelho da cartola. Um chute de longa distância, uma jogada individual. Sabe? A bola ficar mais no pé do Atlético. E óbvio que o Alberto, né? Não ignorando o Alberto, que já foi bem em algumas decisões. Já foi mal em outros vários jogos. Vamos ver quanto e como o Alberto consegue entregar para o Atlético. Beleza? Tamo junto, é nóis, rapaziada. Esse é o último vídeo antes da live do jogo. Agradeço geral. Espero que tenham deixado o like, dado uma moralzinha. E a ansiedade está batendo forte. Daqui a pouquinho o Furacão entra em campo para decidir mais uma taça. Espero que venha para a gente. Vamos lutar por mais essa taça. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Valeu? Tamo junto. É nóis. Obrigado pela moral. Fui.